Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Dantas. A família. A família Dantas, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Dantas é de origem portuguesa. Surgiu em Portugal, derivado de um apelido adotado pelas pessoas que moravam em Antas, em Portugal. Surgiu, inicialmente, através do sobrenome de Antas, se modificando mais tarde para o atual Dantas. Consta que o primeiro cidadão a utilizar esse sobrenome, foi o Sr. Fernão Mendes de Antas. Variantes do sobrenome Dantas. O sobrenome Dantas possui as variantes, de Antas, Antas, de Antas e Dantas, todas portuguesas. Alguns aspectos e curiosidades. Por ter a fonética parecida, algumas pessoas associam a família Dantas, com a família Dante, ou Dantes, porém, não existe qualquer correlação entre ambas, nem etimológica e nem em seus significados. Dantas vem de Portugal e Dantes, é da Itália. A família Dantas é composta por algumas pessoas notórias no Brasil, como os atores Daniel Dantas, e, Emílio Dantas. Em Portugal, uma personalidade com esse sobrenome, foi o Sr. Júlio Dantas, um escritor, médico, político e diplomata do país. Brasão da família Dantas. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Dantas é composto por seis losangos, que formam uma cruz, na cor cinza, contendo dois leões amarelos, estando um em cada lado da cruz, na parte de baixo. Tudo num fundo vermelho do escudo. O brasão Dantas significa, habilidade, estilo, comunicação, carisma, precisão, foco, entendimento, guerra, garra, hombridade, alegria, energia, generosidade, força, coragem, fé, estratégia, esperteza e determinação. Conclusão. O sobrenome Dantas é de origem portuguesa. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho